Alegria e Paz! Que satisfação ter você aqui! Toda semana nos empenhamos em trazer para você as maravilhas da nossa fé católica! Espero continuarmos nos encontrando e por isso não se esqueça de se inscrever no canal, é bem fácil! Ative as notificações e assim você não perde nada do que se passa por aqui! Curta, comente, compartilhe e sinta-se em casa! Agora vem comigo conhecer um pouco mais da história dos nossos santos padres! Igino é o nosso nono papa! Iginus Desposini nasceu em Atenas, Grécia, e, sendo filho de filósofo, podemos imaginar que tenha recebido uma educação diferenciada para sua época. Sucedeu no trono de São Pedro no ano de 138 e governou por apenas quatro anos, vindo a falecer entre os anos de 142 ou 149. Enfrentou um quadro político semelhante ao enfrentado pelo papa Telésforo, de relativa paz com um império que, por alguns anos, cessou com os decretos de perseguição. No entanto, como bom filósofo e com a ajuda de São Justino, enfrentou o movimento gnóstico que possuía diversos influenciadores dentro das comunidades cristãs, dentre eles os personagens Cerdão e Valentim, este último sendo o mais popular quase tendo chegado a ser bispo. Santo Igino obteve êxito em conter o avanço do gnosticismo, que ameaçava a doutrina da Igreja em seu segundo século, condenando diversas heresias e, assim, preservando a mensagem do Evangelho de Cristo. Durante seu pontificado, Santo Igino deu atenção à organização da hierarquia da Igreja, algo que era muito necessário, tendo em vista os problemas com os hereges, instituindo as ordens menores para melhorar o serviço e a preparação progressiva do clero para exercer as funções sacerdotais. Também deu origem ao apadrinhamento do batismo, algo que preservamos até hoje. Como mencionei, seu papado durou pouco tempo, 4 anos. Santo Igino faleceu por volta dos 50 anos de idade e, segundo a tradição, como mártir durante a perseguição de Antonino Pio, no dia 11 de janeiro, data em que comemoramos a sua Páscoa definitiva. Seu corpo descansa próximo ao túmulo de São Pedro, na Basílica Vaticano. Santo Igino continua vivo na memória, na história e no coração da Igreja de Cristo. Santo Igino, Papa e Mártir, rogai por nós! Música 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 Amém.